E aí preguiçosos lendários, mais um vídeo de rotina, hoje a gente começa aqui divulgando a guilda do Soviet Gamer, Ice Cream, manda uma solicitação lá galera, a minha tá lotada infelizmente, senão eu colocava todo mundo dentro dela, ia ser mó zona, mas isso aí né, não dá pra pôr todo mundo na mesma guilda infelizmente. Aí quem tiver mais interesse em outras guiudas brasileiras que eu divulgo gente, manda aí a mensagem pra mim lá no Discord ou aqui no comentário mesmo no YouTube que eu divulgo a guilda de vocês aqui, beleza? Aqui como vocês podem ver ali no começo, eu acabei deixando 18 horas e meu carinho não aguentou com a comida que tava ali 18 horas, porque eu tô muito ocupado, esse vídeo tá saindo até tarde, vai fazer o que né? A pergunta do João Andrade, qual que é o que influencia mais pra chegar em 10k de dano? Aqui já vou te responder, aqui ó, eu tirando a minha arma, tá indo 6k de dano, isso porque eu tenho muito caldeirão e caixa upado, entendeu? E muito ponto de habilidade, que conta mais que a arma. Agora eu não sei, a proporção, dependendo do momento que você fizer a arma, a sua arma vai dar mais dano do que as suas habilidades, mas depois consequentemente, caldeirão, caixa e pontos de habilidade, nível, vai fazer você ter mais dano do que a arma, tá? Agora eu não sei, na próxima arma que eu liberou com o nível, com o mundo 3 aí, mas é aquele esquema, o que eu acho que vai acontecer. Você pega uma arma nova, ela vai dar mais dano, mas com pouco tempo que você vai passando e fazendo aqueles upgrades que é diário, que é caixa, caldeirão e tudo mais, e ganhando nível, vai acabar ficando, você vai acabar tendo mais dano vindo dessas outras coisas do que da arma em si. Os outros equipamentos, aumenta muito pouco o dano, tá? A arma que aumenta mais. O jogo é longo, galera, vocês tem que entender isso, demora pra ter dano mesmo, e eu nem acho que eu tenha muito dano. E a pergunta do arroz com farinha, sobre os itens do Amarok e de onde que vem aquelas folhinhas verdes, a melhor maneira de pegar. Vamos primeiro aqui nos itens do Amarok, o que você tem que fazer é completar essa quest aqui do Task, que é aquele NPC verde, essa quest lá embaixo, do lado esquerdo, tá? Completando ela, e quanto mais você vai completando ela, mais vai te dar os itens do Amarok, que vai começar a aparecer lá na Forja pra você. Na ordem, começa pela bota, depois calça, armadura, capacete, depois o pendente. Agora eu não sei se tem mais pra frente, porque eu ainda não fiz mais, tá? Aí eu fico te devendo essa informação. Em relação à folha, a folha verde que você falou que queria saber de onde dropava mais, ela dropa quando você consegue farmar muita madeira de uma vez, aí ela dropa como se fosse um item raro, né? Quando você bate no mob, e ela dropa também no minigame. Toda vez que você faz o minigame, ela vai dropar, tá? Agora, farmando madeira não é garantido, você tem que farmar bastante madeira pra ela vir. Quando você vai ganhando mais nível com o seu alinhador, que no caso é o Mago, ela vem muito fácil, tá? Não esquenta muito a cabeça com ela não, e pede muito pouco as coisas pra fazer ela. Você acaba não gastando muito. E agora vamos aqui pra dúvida do Gabriel Pereira. Build pra Mago level 40. Olha, não tem como eu te falar uma Build, mas se deu sorte que o meu Shark que eu tô fazendo as quests agora, ele é Mago e tá nível 42. Acabou de pegar nível 42. Então eu vou te mostrar como que eu distribuí aqui os pontos dele, tá? E você pode fazer igual aí, que vai ter sucesso aí rapidinho, tá bom? Por que que não dá pra fazer Build de Build por level? É porque depende da conta. Às vezes, as suas estampas te dão mais pontos. Do que o resto, entendeu? Então aqui agora, só foco aqui agora rapidinho. Olha ali o que eu tô distribuindo, tá? Você vai pôr mais ou menos assim. Desse jeito que eu tô fazendo. E aqui, ó, se você tiver pontos sobrando, pode deixar essa habilidade aqui no 20. Ou até no máximo no 30. Depois se não up ela não, que ela decresce muito, tá? O dano que ela dá. E ajusta a sua precisão de acordo com a fase que você tá indo, tá? No caso da precisão pro Mago ali, é a agilidade, né? Então você vai ajustando a precisão de acordo com o level que você tá indo. E o resto você distribui desse jeito. Mais ou menos, por esse nível I. Eu devo ter muito mais pontos de habilidade que eu ser. Porque eu tenho uma conta que tem mais level, mais estampa, mais coisa, mais coisas, tá? Que dá mais ponto pra mim sem eu precisar de ganhar muito nível, tá bom? Por isso que eu não tenho vídeo no meu canal de build pra nível, por nível. Porque simplesmente não dá pra fazer. Porque as contas são individuais, tá? Dá pra te dar noção onde você deve distribuir. Mas não falar assim que essa é a build pro nível tal, essa é a build pro nível tal, ok? Fica a dica aí. Já tá bem completo, só com esse exemplo do meu Mago aí. Se você já consegue liberar todo o mundo I aí, tranquilo. E liberar o mundo II, tá? Tranquilinho. Aí vai depender do que você tem de defesa e equipamento. Que você vai ter que ir criptando, ok? Falou aí, galera. Até o próximo vídeo de rotina aí. Até mais. Tchau.